São maços de carne disforme, esféricas que andam sempre em par São as tetas de Matilda a chocalhar que eu lambuzo, que me mata à fome Por pareleiro não há ninguém que me tome Pois ver a mamuda com as tetas a abanar é uma sacra imagem Que me faz babar e invejo sempre o cabrão que a come Seja russa, africana, zuco ou portuguesa, branca, preta, verborreica ou até muda Quando a vejo, a bazuca fica tesa e se não for gorda, então é tão tesuda Deem-me um par de tetas, magna surpresa, não há puta maribela que a mamanuda Os melões que ostenta de frente são os faróis inchados do amor Que dão em cauto um visceral calor, grita o mudo, o casto mente O tetraplégico com elas sente um primário invulgar calor São antídoto para qualquer dor, o mais gélido macho fica quente As tetas da Matilda são um altar para qualquer macho adulto Os crentes nela vêm-se esporrar e não lembelas, é um insulto? Esta puta é uma deusa para fornicar e pobre pagão, preste-lhe o culto